Landa, 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 landa! Sabe aquele dia que tudo dá errado? Tudo. Esse dia a gente acordou, a gente foi pra um lugar que a gente ia almoçar em família, não sei o que lá. Cara, o lugar era uma merda, horrível. E aí quando a gente tá lá nesse restaurante horrível, a gente recebe a ligação da minha sogra, né? Mãe da minha esposa, da Lívia. Era uma boa coisa também, sogra ligando. Exato, mas não era mesmo. Mas não era mesmo, ela ligando porque ela teve que ir pro hospital, tava passando mal. E aí estavam falando pra gente, se a gente podia na volta pegar... Ah, pode levar a roupa lá pra ela, porque ela vai ficar lá. Tipo, putz, tá. Cara, e aí a gente saiu de lá, já meio ruim. Quando a gente tá chegando, a gente pegou a roupa, quando a gente tá indo, o carro começou a morrer do nada. Morrer. E ele não morria, ele desligava. E aí eu descobri que era a bateria. Chamamos o seguro, e aí o cara veio e trouxe uma bateria nova lá, não sei o que, mas o que acontece? Eu não tinha dinheiro pra comprar a bateria. E aí eu, caraca, não, essa bateria vai dar, essa bateria vai dar. E o cara fez a chupeta e o carro pegou. Aí eu falei, ah, beleza, tá funcionando. Cara, eu sei que a gente foi, peguei o carro, depois tinha morrido. Fomos dirigindo pra Barra. Quando a gente tá na Barra, na Avenida das Américas, isso já de noite. Dirigindo pra Avenida das Américas, o carro do nada. Isso já sem minha filha também, só eu e minha esposa no carro. Cara, a gente no meio da Avenida das Américas, o carro desligou. Só que o carro desligou, a gente estava a 70 por hora. E aí, sabe aquele momento, pum, o carro desliga. E você olha pro lado e você vê que você é uma caixa de ferro andando. Caralho. Com tudo desligado, com o vidro fechado. Ninguém ia ouvir, não tem como você ligar alerta. Você é uma caixa andando. Mas vocês fizeram o quê? Furaram o chão com o pé assim, que nem os flincham pra poder frear o carro? Não. Quando a gente olhou pra dentro, a gente viu que a gente estava desgovernado num carro sem flinch em nada. Começou aquele grito, minha esposa gritando. Então tava eu com o carro desgovernado, minha esposa gritando. Eu não sabia o que fazer. E aí eu fui esperando o carro desacelerar. E aí, assim, a cena pra quem tava de fora é eu me sacudindo dentro do carro, tentando ensinar a pessoa. Com uma frestinha, uma frestinha no vidro. Eu com a mãozinha, com o dedinho assim. Só parro. E aí eu consegui virar um pouco o carro o suficiente pra jogar ele na calçada. Olha aí. É. Subi na calçada, fui buracando calçada dentro, até que ele parou. Isso, assim, foi um pânico desesperado. E minha sogra no hospital, passando mal. Aham. Eu, caceta, cara, não sei o que lá. E aí, o irmão da Lívia veio. Aí tentou fazer a lasca preta da bateria. Dessa vez não funcionava. E aí a gente teve que ligar de novo pro seguro. Aí, ó, traz a porra da bateria que eu vou comprar a bateria. Ó, começou a chover. Quase em frente ao hospital, Rio Mar, ali na base da Tijuca. E aí eu falei, ela falou, vai lá, leva a roupa da tua mãe, vai lá ver tua mãe. Que eu tenho que ficar aqui esperando o recorte. Ela foi. Ela, não, eu vou deixar você sozinha aqui. Tô com medo que alguma coisa aconteça. Eu falei, não vai acontecer. Já aconteceu. Tudo de ruim que tinha que acontecer, já aconteceu. Eu falei isso, deu eco. Já aconteceu. O universo ouviu você, cara. O universo já ouviu, cara. E aí ela foi. Eu já tava com fome, fodido. E aí tinha aquele ponto do BRT agora que tem ali no meio das Avenidas Américas. Começou a chover pesado. Falei, eu vou lá pro ponto do BRT. Era meio distante de onde tava o carro. Mas eu andei até lá. Falei, vou ficar aqui. Quando o cara tiver vindo, o cara da bateria, tiver vindo aí na motinho, eu volto pra lá. E aí eu fui lá pra Marquise e fiquei lá embaixo, lá no meio da pista. E aí, do nada, eu fiz um barulho. Tá vindo um desgraçado do seguro. Na contramão. Puta que pariu. E aí, naquele momento, bateu o desespero que eu vi que o meu carro tá ali fechado sozinho. O cara vai ver que não vai ter ninguém e vai embora. Eu desesperei. Eu desesperei. Vai ver que não tem ninguém no carro. Fudeu. Saí correndo. E aí, ali na BRT, tem um pequeno paralelipictozinho pequenininho que fica no chão e a gente faz uma divisa ali das pistas. Diz pra mim se eu vi esse paralelipictozinho. Eu não vi. E aí eu saí correndo e, de repente, fiz aquele tino do... E aí foi aquele catrinho de cavaco. E aí eu, no meio da rua... Ai, caralho, cara. Que merda. Caí. Caí com tudo no chão. Só que quando eu caí, eu falei, eu não senti nada. O sangue quente, puto, já, né? Já tava cansado de apanhar esse dia. Caralho, caí. Que vergonha. Deixa eu levantar. Eu tô conseguindo levantar. Quando eu olho pro meu joelho, meu joelho está pra dentro. Não acabou. Pra quem não sabe, eu quebrei a patela. Eu tava com o sangue quente. Sabe quando eu olhei? Você olha o teu joelho pra dentro. Você ainda não tá sentindo dor. Mas você tá vendo uma imagem daquela. Você sabe que é uma coisa grave, mas você tá sentindo... Aí você faz aquele grito meio que... Tipo a Segunda Guerra Mundial, né? O cara... Os tripos deles, assim. Eu não tenho que gritar de pânico. E aí, cara? É um grito de ansiedade. É um grito de ansiedade. É o que eu fudeu? Aí eu fui rastejando de soldado no meio da rua. Ai, que vergonha. Coitado, cara. Acabou os bracinhos. Eu tava na guerra. E chovendo, né? Chovendo. Chovendo, chovendo. Quem tava no carro, parado no sinal, vê um gordão. Cai no meio da rua e se arrastejando. Essa foi cena que eu quero avião. Ai, coitado, cara. Eu só vi um gordão e digo... Cara, eu tive que ir pro acostamento. Aí pararam os carros pra me ajudar. Até hoje, agradeço a galera que parou pra me ajudar. A visão de maluco é... Porque eu tava no chão, gritando, tô, me arrastando. E o que eu falava o tempo inteiro era... Ô, do reboque! Gostou da história? Clica no link que tem um Nerdcast inteiro com muito mais. E não deixe de se inscrever no canal, gente. Compartilha, dá joinha. Clica no sininho de notificação. É muito bom!